Você acabou de participar de mais um programa Palavras que não Passam. Se quiser fazer uma interação conosco, e se gostou ou se tem críticas a fazer, então escreva para este endereço. Caso queira telefonar, vem aí, o endereço é este aqui, telefone. Caso você tenha fax, é mais um endereço, este aqui. E se você quiser digitar um e-mail, este aqui. Foi muito bom ter feito este programa com você. E foi muito bom com você meditar sobre as nossas e as dele. Palavras que não passam. Fique com Deus. Palavras que não passam. Palavras que libertam. Palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra. Revelas o infinito. Como é bonito ouvir teu coração. Como é bonito ouvir teu coração. Como é bonito ouvir teu coração.